Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É um dos principais alvos da equipe Santista, porém um outro nome surgiu lá na baixada nos últimos dias. Trata-se do atacante Miguel Borja do Palmeiras. Durante um programa no Fox Sports nesta segunda-feira, o comentarista Fábio Sormani revelou que o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, entrou em contato com Maurício Gagliotti, que é o presidente do Palmeiras, para tentar o empréstimo do atacante Borja. O mandatário palmeirense, porém, recusou a primeira oferta do Santos. Mesmo assim, a diretoria Santista não desistiu da contratação do colombiano e deve fazer uma nova proposta ainda nesta semana. Perguntado sobre o número alto de estrangeiros que o Santos possui, que poderia dificultar o negócio da equipe, o Sormani explicou que o Copete pode ser negociado com a Chapecoense e abriria um espaço para mais um atleta de fora do Brasil no elenco. Nesta temporada, o Borja atuou em 12 partidas e marcou somente 3 gols. Suas atuações não vêm correspondendo com o esperado e a torcida está impaciente com o atacante. A expectativa é que o Palmeiras negocie o Borja até o final do ano. Então, o Santos está trabalhando muito para conseguir trazer esse novo centroavante. O estilo de jogo do Jorge Sampaoli seria com um homem de referência ali na área e o Santos até o momento não tem nenhum jogador desse tipo, desse nível. Então, o Sampaoli está cobrando a diretoria Santista para que o Santos consiga logo esse centroavante, para que o técnico possa colocar o seu estilo de trabalho em andamento. O nome da vez é o do Borja. O Santos está interessado no Ricardo Oliveira, já fiz vários vídeos aqui no canal falando do Ricardo Oliveira. E agora, a mira do Santos é o Borja. Porém, o Palmeiras também falou que vai dificultar a saída do Borja para o Santos, até porque é um rival, reforçar um rival é sempre difícil, é sempre complicado. Porém, o Santos e o Palmeiras já têm um histórico de negociações nos últimos anos. Então, eu acho que não seria muito difícil do Borja pintar ali no Santos. Mas para o Borja ir para o Santos, um estrangeiro tem que sair, porque o Santos já atingiu aquele limite de estrangeiros que podem ter no elenco. Então, o Santos abriria a mão do Copete, que iria para a Chapecoense. Então, o Borja iria para o Santos, o Copete iria para a Chapecoense e isso ficaria ali, só bateria ali aquele número de estrangeiros. Na minha opinião, cara, eu acho que o Santos não deveria contratar o Borja. O Borja não vem num bom momento, né? Está certo que uma nova equipe, novos ares, pode dar outra cara para o jogador. Obviamente, todo mundo sabe que o futebol tem dessas também, né? Só que eu acho que o Borja não seria o cara para o Santos agora. Só que nesse momento, cara, o que se mais fala na Baixada Santista é o nome de Borja. E muito provavelmente, o Santos não vai desistir de trazer o jogador e vai tentar a contratação do Borja a todo nível, a todo custo. E se não conseguir contratar o Ricardo Oliveira, que é o sonho do Sampaoli, muito provavelmente o Santos vai tentar investir no Borja, né? Que é um jogador que está lá no Palmeiras e não está atuando bem, não está correspondendo aí o que tinha que corresponder. A torcida está cobrando ele. Então, eu acho que muito dificilmente o Borja vai ficar no Palmeiras. Até por conta também desta cobrança que está tendo em cima dele. Então, eu acho que novos ares para o Borja também seria bom. Só que nesse momento, se eu fosse o presidente do Santos, eu não contrataria o Borja, na minha humilde opinião. Só que aí a gente vai ver o que vai estar acontecendo nos próximos dias, também vai do gosto do Sampaoli, vai do gosto da diretoria do Santos trazer ou não esse jogador. E vamos ver o que vai estar acontecendo, vamos ver se o Palmeiras vai liberar, se não vai liberar, se o Santos vai seguir aí com essa contratação. A gente não sabe de nada, ainda não tem nada oficial. E nos próximos dias aí, com certeza vai sair alguma notícia, vai sair alguma coisa e a gente vai estar trazendo para vocês aqui no canal. Para ficar por dentro de tudo que está rolando, de todas as novidades do futebol, se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui, beleza? Deixa aquele like marotaço aqui no vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube. E é isso aí, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço. E aí